Música Boa tarde galera Fazendo a montagem da antena parabólica Que vai ser de pra vivo 2100 MHz No sítio da igrejinha Palmeiras da Serra Engenheiro Paulo de Prontinho Aqui já foi instalado Há 4 anos atrás Uma antena de 17 dB Da Aquário O sinal era excelente na época Dava menos 94 92 Variando Agora De uns tempos pra cá Melhor sinal aqui é Menos 104 Em 2100 MHz Aí a gente foi solicitado Pra fazer a modificação Pra ter um ganho Melhor com o sinal As operadoras Estão baixando O alcance Da Antena Vem JUNT Temo T T Então galera antigamente quando nós instalamos a antena aqui o sinal era menos 89 variando até menos 93 o máximo que ele dava aqui era menos 89 e o mínimo é menos 93 e agora está dando isso aí variando de 104 a 113 em 2100 MHz com essa anteninha que vocês viram aí de 2100 de 17db da quadra a gente vai fazer a mudança agora para a parabórica Então vamos montar a adaptação E aí 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 Aí, o cajado da antena ficou exatamente do mesmo tamanho. Perfeito. Uma metade da Intelbras dá o tamanho certinho. Perfeito. Perfeito. Perfeito.